Quero chamar agora um irmão muito querido, um grande homem de Deus, Rodolfo Abrantes Uma salva de palmas a Jesus, pra vida desse irmão querido Eu quero ver vocês agitando Quem tenho eu além de Ti? Quem sou eu? O sinto o Teu amor, Jesus Sou como faz em Tuas mãos, faz em mim Tua vontade, Deus de amor Quem tenho eu além de Ti? Quem sou eu longe do Teu amor, Jesus Sou como faz em Tuas mãos, faz em mim Tua vontade, Deus de amor Nem todo ouro, nem toda prata Honra de homem se compara ao Teu amor Nem todo ouro, nem toda prata Honra de homem se compara ao Teu amor Sou como faz em mim Tua vontade, Deus de amor Quem tenho eu além de Ti? Quem sou eu? O sinto o Teu amor, Jesus Sou como faz em Tuas mãos, Jesus Sou como faz em Tuas mãos, faz em mim Tua vontade, Deus de amor Quem tenho eu além de Ti? Quem sou eu? O sinto o Teu amor, Jesus Sou como faz em Tuas mãos, Deus de amor Sou como faz em Tuas mãos, faz em mim Tua vontade, Deus de amor Nem todo ouro, nem toda prata Honra de homem se compara ao Teu amor Nem todo ouro, nem toda brada Honra de homem se compara ao Teu amor O preço que pagou na cruz Me renovou meu rei Jesus Porque a gratidão faz bem ao coração Em Ti sempre descansarei Em Ti sempre descansarei Em Ti sempre descansarei Em Ti sempre descansarei Descansarei Me renovarei, Senhor! Parabéns!